Dez minutos, dez minutos de tolerância, vamos dar por aberta os trabalhos da nossa sétima reunião ordinária da Comissão de Educação, com a presença do vereador titular, vereador Anderson Marinho, eu atuando na suplência, Vossa Excelência me permite presidir, temos a ata, ata oito dias do mês de junho do ano de 2016, 14 horas, Plenário Maria Ortiz, Câmara Municipal realizou a quinta reunião ordinária, ordem do dia, processos que terão para ser apreciados, processo 11.365, 2014, projeto de lei 401, autor, vereador Rogerinho Pinheiro, relator, vereador Anderson Marinho, pela rejeição da matéria, finalizada a votação dos processos, registrou a presença do líder comunitário do bairro Resistência, Tile, da representante do Conselho de Escola, Joana. Dando início à fala, Tile agradece a todos os presentes e passa a relatar os problemas do bairro. Tile agradece os dez anos de procura, esclarece, que durante os últimos dez anos vem trabalhando pela construção da quadra ou ampliação do Ronaldo Soares, que o terreno para a construção já havia sido desapropriada, porém a obra estava atrasada, sendo que o prazo era para as crianças retornarem de seus períodos de férias com a quadra pronta. Tile apontou que houve uma conversa com o secretário, mas que mesmo disse que não há orçamento para continuidade. Na verdade, é início das obras. Após isso, Joana falou da construção da quadra. O senhor vereador explanou ainda que as crianças brincam na rua, em uma ladeira, existindo grande perigo para as mesmas, sobre alguns problemas que ocorrem na execução da obra. Em tempo, o senhor vereador Luiz Emanuel propôs à Comissão de Educação que marque uma reunião com o prefeito Luciano Rezende para discutir exclusivamente a situação da quadra. Prosseguindo, o vereador Vinícius Simões expôs sua opinião compactuando com as mesmas ideias dos vereadores presentes. Nada mais a ver em tratar, lido a ata. A votação é no painel também? Da ata? Podemos dar a ata por aprovado, vereador Anderson Marim? Ok. Peço caneta, para que eu possa proceder ao registro de minha presença. Agradeço a assessoria. Item 1 da nossa pauta, da presidência. Acrescento incisos 7, 8 e 9. Paráfrio único. Atualiza a denominação, Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Para a denominação, Cultura e Esporte, o relatório foi do vereador Anderson Marim que emitiu o parecer pela aprovação da matéria. Matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, a matéria vai ser colocada em votação. Sim, aprova. O parecer do vereador Anderson Marim não rejeita. Matéria aprovada. Ajuda aí o clesionando. Matéria. Matéria aprovada. Processo que terão designação de relator. E o parecer precisa ser emitido agora, não é isso? Primeira matéria, vereador Anderson Marim. Processo 10.556. É um projeto de resolução de autoria do vereador Devani. O Parlamento Jovem será constituído por alunos do ensino fundamental, médio e da educação superior, devidamente matriculados, em idade própria, escolhidos em processo eleitoral, realizado sobre a responsabilidade dos órgãos representantes estudantis. Então, se trata do Parlamento Jovem. Como é que a gente dá a votação aqui? A gente só emite o parecer e depois tem que passar por escrito? Não, né? É, mas quando tem a perda de prazo, regimentalmente, a matéria pode ir à votação sem o parecer. Está no gabinete, é que estava com o Fábio Lube. O vereador Devani, que pediu para apreciar essa matéria logo? Não, é o público, é o mesmo, é o mesmo. Então, mas a matéria vai à votação para o parecer. É, mas o melhor para mim não é o melhor para o legislativo. O melhor para o legislativo, às vezes, não é melhor para os vereadores. Vereador Anderson Marim, quer relatar a matéria? Quer que o mito pareça? Não, meu interesse realmente era pedir vista dessa matéria. Ok. Prazo vencido. Ok. Eu, na presidência, vou conceder as vistas. Viu? Matéria. Item 2 da nossa pauta. De autoria da vereadora Neuzinha, dispõe seu programa municipal de combate à sexualização de crianças e adolescentes. Essa matéria não está aqui, não. Não, está aqui. Eu quero, posso pedir vista dessa? Ok. Vereador Devani vai para a vossa excelência, esse aqui, vistas para mim. E o último, de autoria do vereador Rogerinho, dispõe sobre turismo pedagógico nas escolas da rede pública municipal. O relator foi o vereador Luiz Emanuel, que acaba de entrar no plenário. Vereador Luiz Emanuel, estamos analisando o último item da nossa pauta. A matéria foi encaminhada, vossa excelência, na condição de relator e, por solicitação do departamento legislativo, houve a extrapolação do prazo. Vereador Luiz Emanuel, houve a extrapolação do prazo. Pergunta, vossa excelência, se quer emitir parecer verbal aqui na comissão. Aqui. Deixo. Aqui, ó. Pois não. Estamos avaliando o último item da nossa pauta. Procede a autoria do vereador Rogerinho Pinheiro. Dispõe sobre turismo pedagógico. O relator foi designado, foi justamente o senhor, avocou a matéria. O departamento legislativo, não sei por que, entendeu, foi analisar o controle dos prazos. E o projeto foi expirado no gabinete, vossa excelência. Por impositivo regimental, segundo o departamento legislativo, ressalto, a matéria precisa receber o seu parecer. Agora, em plenário, eu e o vereador Anderson discordamos dos outros itens, dois da nossa pauta. E deixamos claro que não iríamos emitir parecer agora, pelo fato das matérias serem delicadas. Então, consulto, vossa excelência, como presidente dessa comissão, o que tenha, como se posiciona. Porque, assim, ninguém, vereador Luiz Emanuel, suscitou, o autor não suscitou a extrapolação de prazo. Foi uma atividade rotina do departamento legislativo. Eu acho que certas matérias nos impedem de um parecer verbal. Eu tenho dificuldade. Eu pedi vistas do processo que fala sobre a sexualização das crianças e adolescentes. O combate, perdão. O combate à sexualização das nossas crianças e adolescentes. O vereador, e todos estavam nas suas mãos. E o vereador Anderson Marinho perguntou sobre o item 1 do Parlamento Jovem. Ou a gente pode deliberar o regresso das três matérias ao gabinete, vossa excelência. Exatamente. Vamos fazer isso. Podemos ser sim, vereador Anderson. Se importa se a matéria antes... Vamos devolver, a gente volta a discutir isso na próxima sessão da Comissão de Educação. Inclusive, para o vereador autor, para os vereadores autores não se sentirem prejudicados, fica, vossa excelência, a sugestão de uma reunião extraordinária, assim que a matéria for relatada. Estão falando do processo 88147... 1, 2, 3. Começa aqui. Ah, sim. Estou falando dos processos. Processo 8147-2015, 3236-2015, o primeiro da vereadora Neuzinho, o segundo do vereador Rogerinho. E o anterior, que é do vereador Devani Ferreira, 10556. Está ok. Regimentalmente, eu entendo que quando o vereador não emite o parecer e se perde, por provocação do vereador autor, a matéria é incluída em pauta sem o parecer da comissão. Esse é o entendimento que o vereador Davi Ismael tem. Por atividade rotina, a matéria está vindo. Eu tenho desconforto de vir por uma iniciativa do Legislativo. Certo. Ok? Fica determinado, então, o regresso das matérias... Eu tento concordar com a vossa excelência, vereador Davi Ismael. Eu tento concordar com a vossa excelência e acho que é razoável que a gente retorne essas matérias ao âmbito do nosso gabinete para a gente poder chamar os vereadores para conversar. Fica colocada à disposição dos vereadores autores a comissão de educação para eventual reunião extraordinária, se demandado formos. A gente vai aguardar demanda dos vereadores autores. Pode ser? Claro que sim. Ok. Porque aí a gente não prejudica a produção legislativa, nem as prioridades do mandato de cada um. Peço que assine. E vou dar por encerrados os trabalhos. Vereador, presidente. Eu quero só fazer um... Primeiro, pedir desculpa se eu trazer alguns minutos. Estava numa reunião que não tinha... Tentando terminar, mas ela acabou acabando um pouquinho mais tarde do que eu previa. Mas agradecer ao vereador Davi Ismael, membro dessa comissão, o vereador Wander Sumarinha, por terem dado forma à reunião da comissão de educação. Saudar todos que nos visitam, que acompanham a sessão. Parabéns essa oportunidade que a Câmara Municipal oferta aos nossos moradores. Na verdade, ela nos diferencia das demais câmaras legislativas do Estado, porque os senhoristas estão acompanhando uma reunião da comissão de educação ordinária, que acontece mês a mês, de maneira organizada, aberta e transmitida diretamente via online, para todas as pessoas que se interessarem. Não é só essa comissão, naturalmente. Todas as comissões da Câmara funcionam em horários regulares, previamente agendados pelo Departamento Legislativo. Então, é uma honra poder contar com todos vocês aqui. Parabenizar mais uma vez os nossos queridos amigos vereadores Wander Sumarinha e Davi Ismael. e agradecer pela presença de vocês e a todos que nos acompanham. Eu tenho uma última colocação, vereador, presidente da comissão. Hoje, a gente começa uma nova preocupação por parte da presidência, vereador Luiz Ismael, com relação ao custo de funcionamento desse espaço para uma comissão na parte da tarde. Porque, às vezes, a gente tem uma só comissão, que dura meia hora. Eu sugeri à presidência, queria ouvi-los com relação a isso, se a gente pudesse concentrar as comissões da terça e da quinta, na parte da tarde e na quarta, conseguindo otimizar os espaços, até permitindo com que a gente, todos os vereadores saibam, que na quarta tarde é o dia de tramitar processos nas comissões. A gente vem e participa, não é de uma comissão, iremos participar de todas, porque já estaríamos em plenário. É um entendimento que eu tenho, que pode ser distorcido, sim, mas acho que é o que a gente consegue acertar, contribuir com a questão dos gastos, ligar condicionado, televisão, segurança, filmagem, que ficaria um único turno na quarta tarde. As sessões mantidas, acho que não é oportuno o debate sobre mudança de horário de sessão, eu individualmente. Também creio que não. Mas acho que uma otimização do funcionamento das comissões é preciso. É, do Davi Ismael, eu tento concordar com o V. Silêncio. Queria aproveitar também, antes que eu me esqueça, primeiro anunciar o seguinte, essa reunião da comissão de hoje, de educação, ela deveria estar trazendo aqui o Fórum Municipal de Educação, que vem se reunindo de maneira ordinária, e hoje haveria de estar aqui, para que a gente pudesse discutir mais amplamente a movimentação do Plano Municipal de Educação e as suas aplicações e intercorrências após a sua aprovação nesse plenário e envio ao Poder Executivo. Anunciar aos vereadores dessa comissão e a todos que nos acompanham, que essa discussão ficou marcada para o próximo mês, dia 10 de agosto, data da próxima reunião da Comissão de Educação. Então, na próxima reunião da Comissão de Educação, aqui há 30 dias, dia 10 de agosto, eu acho que eu estou certo, né? É isso mesmo. Nós vamos receber aqui os membros que compõem o Fórum Municipal de Educação, diretores, sindicatos, associações, representação de todos os organismos, são 21 entidades que compõem o Fórum Municipal de Educação. Naturalmente, esse debate interessa não só ao Fórum, como a todo o corpo docente e discente da educação desse município, e particularmente a Câmara Municipal de Vitória. pedir também licença, senhores, para anunciar que eu vou realizar, não em nome da Comissão de Educação, mas também pela Comissão de Educação, eu poderia dizer assim com tranquilidade, na próxima segunda-feira, nesse plenário, a partir das 15 horas, uma audiência pública para tratar de um tema que recorrentemente tem nos causos alguns transtornos sociais, que é o uso de anabolizantes e esteroides para que as pessoas fiquem mais fortes do que são. E eu tenho feito uma pergunta, você é contra ou você é a favor? Nós vamos trazer aqui a representação do Núcleo de Repressão ao Crime Organizado, a Polícia Civil, o Delegado Falcão, vamos trazer aqui o Conselho Regional de Medicina, vamos trazer aqui a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária, a Coordenação do Serviço de Orientação e Exercício Físico em Vitória, vamos trazer aqui fisiculturistas, proprietários de academias esportivas, três semanas atrás, não sei se vocês se recordam, ou se vocês não leram, ouviram falar, foram presos um casal de fisiculturistas no Estado que estavam contrabandeando essas drogas, porque isso é droga, ela é orientada médica, medicinalmente, ela pode servir e serve para algumas intercorrências de saúde, mas ela é usada de maneira indiscriminada, ela é letal ao organismo humano, tem muita gente morrendo em Vitória, e na grande Vitória no Estado, pelo uso indiscriminado de anabolizantes e esteroides, são drogas sintéticas que precisam ser melhor estudadas por todos nós, o vereador Davi Ismael, o vereador Wander Sumarinho, que tem uma propositura e interferência nesse debate na cidade, eu gostaria de já deixar convidado aqui. Como fisiculturista estarei aqui. Vossa Excelência não parece um fisiculturista não, de qualquer maneira, de qualquer maneira, estaremos juntos então, o vereador Davi Ismael, o Wander Sumarinho e todos os vereadores e colegas dessa casa. É um debate muito importante, a cidade está, tudo que envolve, e eu penso que isso é um tema que tem a ver com educação, naturalmente, porque educação física, educadores físicos, combate ao uso de drogas, se isso passa definitivamente e efetivamente pelo trabalho, é um trabalho transversal que envolve todos, mas a educação, nesse caso, é fundamental. Alguém me interpelou na rua e disse assim, vereador, você não acha que deveria discutir esse tema? Eu respondi o seguinte, você acha que não deveria discutir esse tema? Vereador, existe exatamente para poder discutir aquilo que é polêmico, e conseguir clarear aquilo que é difícil das pessoas, às vezes, entenderem. Então, se alguém não sabe o que é anabolizante, venha para cá que vai descobrir. Se não sabe o que significa quais as drogas causadas à saúde humana, venham para cá que vai descobrir. Vai ter gente aqui que não somos nós, que vai dizer daquela tribuna dessa mesa, exatamente qual é o benefício e quais são os grandes malefícios que essas drogas causam à saúde humana. Vereador Anderson Marinho, também fisiculturista, alguma consideração final? Vou dizer que acho que é um tema oportuno. Nós somos do peso grilo, né? Isso. Peso grilo. Que o vereador Luiz Emanuel coloca, ele que tem tido um trabalho muito forte em várias bandeiras nessa casa, ele, agora, como atento a algumas questões voltadas para a saúde, o vereador coloca um tema muito polêmico, e, em um mercado muito forte financeiro. eu digo que existe um esquema muito forte econômico de interesse de gente grande. Então, que a V. Exª está preparada para esse debate, mas que a V. Exª vai incomodar muita gente, principalmente os grandes de Vitória. As pessoas grandes são bombadas, então não tem força. Então, a gente consegue vencer com a legislação, com a atuação, e com o trabalho sério, e o vereador Luiz Emanuel se dispõe a isso. Parabéns pela iniciativa. Nada mais havendo a tratar, vamos dar por encerrado, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, dia 10 de agosto, com o Fórum de Educação, 14 horas, neste mesmo espaço. Está encerrada a comissão. Obrigado.